Barriguinha do mês 8, terceiro trimestre, mais um mês e meio, mais ou menos, até esse bebê nascer. Estou com vontade de compartilhar, estou numa fase mais expansiva, como tudo na vida são ciclos, essa gestação eu realmente entrei de forma muito profunda nos ciclos, e a gestação é um super ciclo da natureza, a gente está representando, a gente como mulher, eu digo, como mulher gestante, estamos de uma forma muito visível, representando um ciclo. Como vocês podem perceber na minha respiração, realmente estamos na fase expansiva, o bebê está crescendo, então o espaçamento está ficando um pouquinho diferente, a respiração está mudando, o bebê está cada vez ocupando mais espaço, mais expansão, até o momento do parto, que realmente é expansão, sou animada pelo parto, bem pé no chão, e vendo de uma forma, eu acho que mais profunda do que nunca, a força que vem com isso. Na gestação dos gêmeos eu já me senti mais conectada, o que é natural na gestação, já que estamos representando um ciclo, não só na gestação também, quando a mulher está menstruada, ela está muito conectada com o espiritual. A fase de menstruação é uma fase muito, muito poderosa para a mulher, como a gestação também é. Então, essa gestação, eu entrei de uma forma muito profunda nisso, no primeiro trimestre eu não estava afim de compartilhar, eu estava muito afim de sentir mesmo, de sentir meu corpo, curtir minha família, também era uma fase onde estávamos numa fase mais fria, né, estávamos no inverno mesmo, que também já é considerada uma fase mais introspectiva. Então, eu fiquei bastante introspectiva. E me desconectar de muito, como também me desconectar das redes sociais, e de vários aplicativos, e do celular, foi um dos maiores presentes que eu pude ter dado para mim. Então, muito, muito feliz com isso. Mas também, agora, mês 8, expansão. Eu senti que lá por mês 5, eu comecei já a entrar em fase de expansão. Fiz muitas coisas muito bonitas nessa fase. E agora, também compartilhando por aqui, o mês 8 é uma fase onde geralmente a mulher está conseguindo fazer muitas coisas ainda. Por mais que o corpo esteja pesando, eu vejo nitidamente diferenças, né, entre o oitavo mês e o nono mês. Então, esse oitavo mês, eu também fui para um retiro de yoga, um yoga bem intenso. Sete dias, fui com amigas, realmente escolhi esse tempo para mim. Essa gestação inteira, eu estou me priorizando muito. A gestação é um momento de autocuidado mesmo. Então, eu estou feliz de ter conseguido fazer isso. E de ter curtido muito os pequenininhos, os gêmeos. Porque daqui a pouco tem mais um serzinho, né. Então, estou agora, até fiquei um pouquinho emocional agora. Mas estou aqui agora nos últimos momentos que são só eles, né. Nós quatro aqui na família. E daqui a pouco tem mais um bebê lindo. Esse bebê está sendo um super, super presente. Enfim, isso fica para o outro vídeo. Mas então, voltando um pouquinho para o assunto, é esse momento, o oitavo mês. Porque o terceiro trimestre é o momento onde estamos com muita energia yang. Então, bastante calor. Agora estamos com bastante yang, expansão, calor. E daqui a pouco, no pós-parto, a gente vai para o contrário. A gente vai para uma fase mais yin. A gente vai para uma fase mais introspectiva, né. Onde realmente tem uma parte de autocuidado. E cuidado com o bebê e o mundinho de vocês. Numa fase muito introspectiva. Mas agora, estamos em fase de expansão com calor no corpo. Então, através de alguns fatores externos, podemos equilibrar isso. Porque saúde, saúde para mim, E também vemos isso em várias culturas e medicinas tradicionais, Que saúde é você se manter naquela faixa de equilíbrio. Então, é tão legal que através de fatores externos, Conseguimos equilibrar o interno. Através da alimentação, através dos pensamentos, Até através de tipos de atividade física, Através dos tecidos que usamos, que respiram ou não respiram. Então, falando um pouquinho da alimentação, Se estamos com mais calor no corpo, É muito legal equilibrarmos isso com alimentos neutros, Como amêndoas, Ou alimentos que são, Já tem uma natureza mais gelada, mais fria, Como as frutas. E também, principalmente, Evitar aquilo que gera mais calor ainda. Porque quando não conseguimos equilibrar isso, Começam a aparecer vários desconfortos. Então, a alimentação é extremamente poderosa nisso. Alimentos que esquentam muito, por exemplo, São as pimentas, né? Quando você come pimenta, o corpo já aquece. E quando você já está com bastante calor no corpo, Isso não é uma situação muito favorável. Também, café, cafeína, Acabam aumentando o termogênese. Então, calor no corpo, Cuidado com isso. Mas também alimentos que inflamam. Por exemplo, Óleo de soja, açúcar, Inflamação gera calor no corpo. Então, realmente, Tomar cuidado com isso. Bebidas energéticas, Também não são recomendadas na gestação, Mas ainda menos, né? No primeiro e terceiro trimestre. No primeiro trimestre, Por motivos diferentes. Não, até um pouquinho similares, Mas são situações diferentes Do que no terceiro trimestre. Mas no terceiro trimestre, Realmente, para não aumentar ainda mais o calor. E também situações que causam estresse. O estresse, ele gera calor no corpo. O estresse também já foi comprovado Que gera inflamação no corpo. Então, realmente, Evitar situações de estresse. Tem pessoas que nesse momento Você não quer ver, Então, já evita aquelas pessoas. Ou já muda o diálogo. Ou quando você sabe Que é uma situação mais desafiadora Vem pela frente. Já tenta antecipar um pouquinho antes Como você vai reagir naquela situação. Então, estresse gera calor. Então, cuidado. Cuidado. Curta o momento. Eu acredito que a gestação É muito um momento de escolhas. Escolhemos o tempo inteiro Pensamentos positivos, Pensamentos negativos. E nós escolhemos Como reagimos a certas situações. Então, no final da gestação, Queremos evitar situações E alimentos Que estressam o corpo. Que criam mais calor. Já na última semana, No momento do parto, Ter um pouquinho mais de estresse no corpo Pode ser estratégico. Mas isso de uma forma bem Bem cuidada também. Mas isso é pra outro momento. Também é interessante Usar o raciocínio lógico. Já que a barriga Está ficando maior, Muitas mulheres Sentem mais A questão de refluxo Ou quando se alimentam Que parece que A digestão está mais lenta. Não se parece, Mas está mesmo, né? Então, pode sentir Por mais que a mulher Não come muito, Pode sentir algum desconforto. Parece que a comida Não está descendo. Então, por isso, Deixar um espaço grande Até da sua última refeição Até o momento Que você for deitar. Porque se você for deitar Com o estômago muito cheio Isso pode causar desconforto. Pode causar refluxo. Então, também tomar chás Ou infusões, né? Que são mais digestivos. Com um pouquinho de erva doce. Mas até o lobo. Realmente pra, então, Facilitar essa digestão. Então, o bebê agora Já está bem formado, né? No oitavo mês O bebê já está bem formado. Só que está maturando o pulmão. Então, é importante agora Na semana 33 Que esse bebê ainda fica Um pouco aqui. E está chutando, né? É importante que a mulher Tenha uma ingestão adequada De ômega 3, DHA e EPA. Principalmente DHA, Que é importante para o cérebro. Tanto na mãe, quanto do bebê. Quanto a retina do bebê. Se a mulher não tem costume De comer peixe, Ela pode suplementar o ômega 3. Também pode suplementar o ômega 3 Em forma de algas. Tem algas que tem EPA e DHA Em específico. Principalmente DHA. E, ai, Essas últimas semanas Eu vejo que Quanto mais você consegue Achar situações Onde você se sinta bem. Onde você pode dar risada. Ainda fazer Algumas coisas Que quando o bebê Estiver bem pequeno Talvez sejam um pouquinho Mais difíceis. Como, sei lá, Sair, Almoçar em algum restaurante Que você gosta. Ter aqueles momentos Com o parceiro. Assistir um filme Sem ser parado Por choro de bebê. Então, Realmente, De forma muito consciente Viver Esse finalzinho Da gestação. E, E se preparando Para o parto. Eu falo Desde o início Eu falo Já para o bebê Oh, O caminho É por ali. E eu já Visualizo E já imagino O momento do nascimento Eu fiz isso com os gêmeos também. Eu já imagino O primeiro contato O primeiro olhar Eu já imagino A placenta saindo Estou Cuidando da minha alimentação Estou cuidando Daquilo que eu coloco Na minha pele Tenho vários rituais De autocuidado De beleza Então, Na Ayurveda Eles comentam Bastante sobre o uso De gui Na gestação inteira Mas principalmente No terceiro trimestre E Esse uso De manteiga gui Mas também De Olhos Prensados A frios Tanto de forma Externa No corpo Quanto O consumo Pode ser Muito útil Para o momento Do parto Também Eu sempre falo Porque Eu queria ter levado E colocado Muito mais Olho de coco Do meu corpo Até durante O parto Durante o momento Do parto De um bebê Para o outro O bebê Depois que A Zoe Nasceu Para O Javi Nascer Enfim Outros alimentos Saudáveis Para essa fase São As amêndoas As folhas Verdes As frutas Aproveite Comer agora Várias frutas Já que no pós-parto As frutas Precisam de um pouquinho Mais de cuidado Aveia Aveia Com líquidos Deixar uma aveia Mais Líquida Mesmo Muito importante Ter uma ingestão De fibras Mas ter muito cuidado Com a ingestão De líquidos Para realmente Ajudar Esse funcionamento Intestinal Entrar em contato Com a natureza Olhar as plantas Ver como tudo São ciclos Como tudo É questão De Nascimento Crescimento A morte Que todos nós Passamos Por tantos ciclos Durante a vida Tudo são fases E Depois de ter tido Filho Eu vejo isso De uma forma Tão nítida Tão nítida E também vejo Que a gente precisa Dos momentos Mais introspectivos Como Os momentos Até os momentos Mais escuros Porque lá Tem Tem tanto 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 Aprendizado É como uma planta Como semente Ela está Embaixo Da terra Está no escuro Mesmo E depois Chega a luz Mas Estar no escuro É muito importante Para o processo Também Enfim Eu espero muito Que vocês Se vocês estiverem Grávidas Possam se entregar Para os fluxos Para os ciclos E E viver da melhor Forma Esse momento Compartilhem comigo Se você estiver Grávida Em que fase Que você está Eu adoro Mesmo O vídeo Vocês Em que fase